Vamos ligar a luz aqui, fazendo aqui ó, vamos lá pessoal, desanima não, desanima não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos terminar, fazendo muito conteúdo pessoal. Eu adoro fazer preenchimento pessoal. Por isso que eu faço o embordado. Hoje eu encontrei uma moça em outra rede social. Queria inclusive mandar uma dasso pra ela, ela assiste meus vídeos, é uma moça do Brasil. Ela falou que fez o curso quando tinha 14 anos e hoje ela tem 54. Parabéns aí pra você aí, que comenta nos meus vídeos. Eu sempre fico sabendo aí, vocês aí do Brasil. Que fala sobre o bordado. Esse dia eu encontrei meu amigo Gilson, que veio aqui na minha casa. Ele também disse que tem mais de 50 anos, 57 anos. Ele me disse que quando ele era criança, 8, 9, 9, 10 anos, a tia dele fazia esse bordado. Um bordado muito antigo. Ele também vem lá da Europa. Lá é aqui, tá bom pessoal? O ponto russo, a Rússia aqui do lado. Mais um preenchimento. Pessoal, deixa um lecão pra nós aí, ó. Vamos bater aí uma meta aí. Vamos bater aí. Essa cor é muito legal. Então... mais um preenchimento, pronto pessoal E aí E aí Como é que está aqui pessoal Não pode, não pode deixar de escambar, gravar E aí 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 Eu acho que as pessoas só aparecem quando tem mil seguidores Porque não é possível Ou senão quando paga E aí 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 Eu fiz quatro, pessoal Vamos ver como é que estamos Vamos parar aqui E aí E aí